Delegado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá, seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá, seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá, seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá, seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado A MISSE A MISSE Obrigado.